Quem falou que pra um solo de guitarra ser legal ele precisa ter muita nota, hein? Vem comigo porque hoje nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um solo que é muito legal e usando apenas a escala pentatônica. Então bora! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo vou passar aqui pra vocês a aula do solo da música Apocalipsinal da banda Resgate, que na verdade é uma versão deles, mas enfim o solo é deles, feito pelo meu amigo Zé Bruno, que é um solo muito bonito eu gosto bastante desse solo porque ele é simples, mas ele tem as suas peculiaridades ele não é tão simples assim de tocar, mas ele é um solo simples e é muito bom pra estudar e ele vai usar apenas a escala pentatônica, o que é muito legal. Antes da gente começar a falar sobre o solo, vou pedir pra você por favor se inscreva no canal se você for novo aqui, tá aqui pela primeira vez, já deixa o like, se inscreve aí e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo vai ter aí dois links, tá? Um pra você baixar o meu ebook grátis com 11 passos essenciais pra você se desenvolver como guitarrista e também um link pra você baixar gratuitamente o material dessa aula aqui então você vai poder fazer o download aí da backing track e da tabulatura do solo também, beleza? Essa série, né? Entre aspas, é uma série que eu tô fazendo aqui com solos que influenciaram a minha maneira de tocar que não é exatamente só o solo específico, mas sim a banda e a banda Resgate pra quem não sabe, é a banda que me influenciou a tocar guitarra eu comecei a tocar guitarra por causa da banda Resgate então eu tirei muita coisa deles lá no começo, né? Me inspirei, me inspiro até hoje hoje eu tenho o prazer de ser amigo pessoal, tanto do Zé Bruno quanto do Hamilton, né? que são os dois guitarristas aí da banda, isso pra mim é uma honra enorme já toquei com eles ao vivo, que foi animal também, tem vídeo aqui no canal só você conferir aí depois e enfim, é uma banda que eu adoro tem muita música legal pra estudar muita coisa legal pra aprender, pra tirar, pra conferir, pra ter como referência e aí hoje eu vou passar aqui o solo dessa música, né? que é uma música do Katz Barnea, do Brother Simeon, sei lá já bem antiga, mas eles postaram, né? Eles postaram eles gravaram uma versão dessa música no álbum Até o Envelhecer e eles gravaram nessa versão, então o solo que é muito bonito então eu vou passar aqui pra vocês, agora eu vou trazer a câmera mais perto aqui da guitarra, tá? e a gente vai falar aí, eu vou passar passo a passo aqui do solo sem enrolar muito também, né? Pra você poder estudar e depois utilizar o backing track aí que tá disponível na descrição do vídeo pra você gravar seu vídeo, ficar estudando, enfim faz o que você quiser aí, mas baixa o material clicando no link aí na descrição beleza? Então vamos aproximar a câmera aqui agora pra falar sobre esse solo bora lá então, pra não ficar um negócio tão cansativo assim eu vou tocar parte por parte e vou falar um pouco sobre cada parte pra você prestar atenção, né? O que você vai ter que prestar atenção e acompanha pela tablatura aí que tá na descrição do vídeo, que vai ficar mais fácil beleza? Então aqui, primeira parte aqui do solo a gente vai pegar aqui nessa região aqui da pentatônica, onde tá o shape de sol, né? que no caso seria a pentatônica de lá no shape de sol você pode considerar tanto lá maior quanto facelido menor que vai dar a mesma coisa e aí vai ser assim, ó vamos começar com esse slide, né? aí tem esse slide aqui pra finalizar que vai vir aqui na corda 3 casa 11, né? aí enfim, agora a próxima parte então até aqui, nada muito difícil só prestar atenção na afinação dos bends mesmo, né? band e pegada, vibrato, né? deixar o vibrato bem bonitinho e tal isso também vai ser muito importante agora tem uma sacada aqui que vai ter um bend de um tom e meio, ó então, ó então, ó então, ó, muito cuidado com esse bend aqui de um tom e meio, que ele é duas vezes né? aqui na corda 3 casa 11 indo da nota fácil tenido pro lá aí aqui você pode fazer aqui ou você pode fazer aqui igual eu fiz no vídeo cover, né? eu acho que é mais legal fazer aqui na corda 4 porque você vai treinar o bend na corda 4 que é algo meio incomum, né? então, ó ele tem dois bends, tem a volta tem o ligado pra casa 7 e terminando na corda 5 casa 9, né? então é bacana certo? agora a parte mais rápida aqui do solo, né? pegando pentatônica puríssima também, ó ele faz um, não, um slide aí então vou fazer devagar mas, ó bem de boa e agora pra finalizar o harmônico esse harmônico na verdade ele é uma incógnita, né? porque assim você pode tentar fazer ele em outros lugares também mas eu gosto de fazer ele aqui e aí e aí termina, né? então é bem simples é isso aí mesmo e aí acabou aí no vídeo cover eu coloquei mais coisas depois mas o solo é só isso aqui mesmo tá? vamos fazer uma vez ele inteiro que dá pra fazer que vai ficar de boa, né? fazer inteiro aqui, meio devagar então, ó e aí e aí Legal né, o harmonico é muito legal Mas enfim, é isso É um solo que ele é simples Ou melhor, ele é simples, ele não é fácil Porque a execução vai exigir um pouco de concentração E pegada também né Então você tem que ter um nível técnico aceitável Pra fazer esse solo Mas é um solo que é muito legal pra você estudar Pra você treinar esse lance da pegada O lance de afinar os bends De caprichar aqui, mão direita Essa parte de pegada mesmo De tocar várias cordas Mas sair o som de uma só O harmônico, o bend de um tom e meio O bend de um tom O vibrato Então pô, é bonito Ele fala que o solo é bonito Então é muito legal Eu queria trazer aqui pra vocês esse solo Beleza? Então essa daqui foi a aula E é nóis Show! Isso aí Então essa foi a aula Espero que vocês tenham gostado Espero que esse solo ajude aí Presta bem atenção na execução Presta bem atenção nas notas Toma cuidado com os bends Pra sair tudo afinadinho Beleza? E vamos estudar Deixa aí nos comentários O que mais você quer ver aqui no canal Outras aulas Outros solos Sei lá Fica à vontade aí Lembrando que Você pode ver eu fazendo a execução desse solo Aqui no canal Nessa aula eu não executei o solo inteiro Mas tem aqui no canal Eu já postei inclusive O cover Então não esqueça de Clicar no link aí na descrição do vídeo Pra baixar o ebook Pra ter acesso a backing track E material dessa aula aqui também Tablatura e tal Então Tamo junto sempre Grande abraço É nóis E valeu Até a próxima Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.